Olá, bons dias. Estamos aqui no foie da Euskal Luna, o palácio de congresso e da música onde está a Orquestra Sinfónica de Bilbao e dentro de 20 minutos vamos receber aqui 300 pessoas, entre as quais 70 bebês. É muito interessante porque quando nós vimos a Espanha, vimos na verdade países muito diferentes, quer se deixamos aqui no País Basco, na Catalunha, em Madrid, em Valladolid ou na Galiza, porque temos hábitos familiares e formas de entender o mundo e o sair de casa para a cultura muito diferente. Isto vem a propósito de que quando nós chegamos aqui ao foie e vemos estas famílias, basta cantar o primeiro som e pedir a primeira resposta para sabermos como vai ser o concerto depois. Pela postura que os pais e os bebês nos oferecem, nós quando chegamos contamos logo de nós e por isso aqui nesta sala são muitas coisas diferentes de sala para sala. Dou uma diferença nesta sala em particular, é a única sala de toda a Espanha onde nós vimos e o público vem com os bebês e não se amontoa livremente à volta dos músicos, mas está numa fila muito disciplinada e da qual ninguém sai. É muito interessante quando nós crescemos como pais e numa cultura, num contexto familiar, onde é suposto eu estar aqui e não sair porque há uma ordem e isso revela do que nós somos. Por isso depois quando chegamos dentro do palco, estas crianças atuam também elas de forma distinta perante o que estão a ver e o que estão a sentir porque há este ambiente exterior. Quer dizer que nós não educamos os nossos filhos somente pelo que lhes dizemos ou por aquilo que lhes proporcionamos, educamos pela cultura onde estamos e pela forma como somos e atuamos. Este é só um exemplo de como a atitude que se revela no acolhimento depois vai dizer-nos qual a qualidade e o tipo de concerto que vamos ter no palco. Baba, 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 agur.